Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Esse momento de oração, meu irmão, minha irmã, façamos isso. Tenhamos confiança no nosso Deus, no nosso Pai, e que Ele ouça mesmo os nossos pedidos. Ouça os nossos propósitos, que nós vamos fazer a partir da leitura da Palavra, a partir dessa meditação, do livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo, vale mais que o conquistador de cidades. Esta palavra, meu irmão, diz muito daqueles que, infelizmente, acabam indo pelo impulso, não usando a razão. E quantas vezes nós fazemos isso? Várias vezes, né? Mas quando a gente se encontra com Deus, quando nós fazemos essa experiência com o Pai, com esse Deus que é Pai, a gente passa a respirar um pouquinho mais, a parar para pensar diante das situações que nos acontecem. e não agir tanto no instinto, na vontade, no desejo, mas agir também um pouco com paciência e com razão. Se no nosso dia a dia, a gente agisse mais com a razão, agíssemos mais com paciência, com certeza, a gente teria uma vida mais equilibrada. Claro que a gente precisa ter as emoções, viu? E é bom que nós tenhamos as emoções. E nós teremos, sim, momentos muito emotivos, mas a gente precisa ter o cuidado para nós não nos deixarmos levar pela emoção, não nos deixarmos levar pelos instintos. É preciso haver um equilíbrio. Claro que se alguém falece, é claro que vai doer ali no meu coração. Uma pessoa que era muito cara, uma pessoa que era próxima, claro que dói, a gente vai sentir saudades, mas não deixar se levar pela emoção significa não perder a esperança. Embora tenha sido um momento difícil, um momento de dor, mas eu não perco a paz, porque nós cristãos acreditamos na vida eterna. Por isso, não desesperar, por exemplo, diante da morte, diante de uma situação difícil, que você enfrenta em casa, dentro da sua família, não desesperar também, não agir no impulso. Quando um filho e uma filha realiza algo ali que é desagradável, o pai quer bater, a mãe quer bater, não calma. O instinto seria realmente de dar uma surra no menino. Mas calma, respira, senta, conversa com ele. Ou então dá uma volta. Não, agora não adianta eu sentar não, senão eu vou sentar a mão nele mesmo. Calma, então, dá uma volta, depois senta, conversa, partilha, explique, diga que você o ama, que você a ama, respira, redobra, recobra, não é, a paz, e tenta agir com tranquilidade, com paciência. É ou não é verdade que muita gente já teve paciência com você? Claro que teve. Eu soube, e aqui um pequeno testemunho, eu soube que no meu trabalho, quando eu estava lá na minha cidade, eu soube que o meu ex-patrão, ele teve paciência comigo, depois que ele falou, olha, meu pai queria te mandar embora, aí e tal, mas eu acreditei em você e tal, eu falei para esperar a mão um pouquinho, olha só que bênção, eu fiquei sabendo depois, e quantas situações já não aconteceram assim também, é o que você talvez nem soube, mas eu quero dizer que Deus teve muita, e tem muita paciência com você, Deus tem muita paciência comigo, e que bom que ele tem paciência comigo, que ele tem paciência com você, e ele está aguardando a minha conversão, a sua conversão, então vamos aprender com o pai, o pai das misericórdias, o pai misericordioso, ele teve muita paciência gente, com esse filho aí, que voltou para casa, ele teve paciência, aguardando o processo dele, pai eu quero ir embora, eu quero me dar a parte da herança, que eu vou embora, o pai poderia ter dado uma surra logo nele, naquele momento ali, o pai poderia ter dito para ele, olha não, mas isso não se faz, como assim, você está me matando, porque para pedir herança, significava que o pai tinha morrido, e aquele filho realmente saiu de casa, e nós percebemos, na Sagrada Escritura, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que o pai foi paciente realmente, estava ali, aguardando o filho voltar, não via a hora, daquele filho voltar, para casa, estava ali olhando, quando o avistou, correu ao seu encontro, tamanha era a saudades, que ele tinha, do seu filho, meu irmão, e irmã, Deus, o pai, age da mesma forma, conosco, ele não vê a hora, de nós nos decidirmos, e aquele filho, diz a palavra, ele caiu em si, Lucas, capítulo 15, versículo 17, ele caiu em si, e resolveu voltar, para casa, esse pai misericordioso, é um pai, muito paciente, também, como eu preciso aprender, com o pai das misericórdias, a ser paciente, a ser paciente, com o processo de conversão, que muitos, de muitos dos meus irmãos, de família, de sangue, como eu preciso ter paciência, com os meus irmãos, de comunidade, como eu preciso ter paciência, com os peregrinos, que visitam, o santuário, o senhor, o padre, precisa ter paciência, claro que eu preciso ter paciência, e eu aprendo com ele, nós devemos aprender com ele, e você também precisa aprender com ele, com o pai das misericórdias, ele teve muita paciência, com aquele filho, e depois esbanjou, felicidade, alegria, para com aquele filho, fez festa, porque ele voltou para casa, mas ele precisou, esperar, ele poderia ter ido atrás do filho, ele poderia ter contratado, alguns servos, aliás, poderia ter mandado alguns servos, ir ao encontro do filho, não, mas ele aguardou, não, aquele filho precisa voltar, por amor, ou na dor, e ele voltou, por causa da fome, né, também, mas voltou por causa das saudades, que ele tinha do pai, e voltou, o pai esteve ali, pacientemente, aguardando a vinda dele, você precisa ter paciência, com quem hoje? Com você mesmo? Com o seu processo de conversão? Você precisa ter paciência, com o seu pai, com a sua mãe, com os idosos que você cuida, né, talvez seja o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, é padre, eu preciso ter muita paciência mesmo, você, vovô, vovó, precisa ter paciência com o seu neto, com o seu filho, que anda aprontando muito, reze, peça ao pai das misericórdias, essa paciência, e esse amor, por esse bendito aí, e que ele possa também voltar para casa, como hoje você volta. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento, acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, sobre as suas intenções, sobre a água que você apresenta, a carteira de trabalho, os seus exames, que tudo isso seja abençoado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, e que dê aí a saúde que você necessita, esse trabalho que você necessita, e a paciência que você precisa. Lembre-se, Ele é muito paciente contigo, seja também paciente com os outros. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.